Salve galera, beleza? Eu sou o Jato fazendo mais um vídeo pro canal E mande seu like, inscreva-se no canal se for inscrito e ative o cirilo de notificação Vira-meu que você vira no meme Você vai estar ajudando bastante o canal Nesse vídeo como vocês viram na thumb e no título aí, mano Eu vou falar, mano, esse item, mano Não é promo-code, tem graça não E eu vou mostrar pra vocês, sempre quando é promo-code Eu mostro aqui, então, mano, deixa seu like Se inscreve, divulgou pro amigo, hein Bora bater 60k o quanto antes Será assim? Não, acho que não sei Se não bate assim mesmo, mano, falta pouco pra acabar Mas aí, bora, vou lá, tá mostrando o item pra vocês E vou tá mostrando na própria descrição dele Mostra o que que é esse item O item que eu tô falando é esse aqui Que ele é meio que um chapéu, ah, né Não, não chapéu, é, ele é ré, tipo Chapéu pra que eu tá colocando na cabeça E ele meio que um chifre, mano Eu vou tá usando ele aqui pra tá mostrando pra vocês E aqui nele tem a descrição, mano, ó Só pelo aí na descrição você consegue ver o nome aqui, ó Prime Gaming, mano E tem os caras falando que é promo-code Não, ele era possível, mas agora não é possível mais Porque agora tem aqui o nome Prime ali, ó, mano Ele é tipo um cabelo de gelo, ó lá Tá todo puxado pra trás, doido Beleza, aí eu copiei a descrição desse item E coloquei no tradutor Usa esse item enquanto joga Bobogun Simulator Bobogun Simulator é aquele simuleto lá De se marcar chiclete Aqui, ó, para desbloquear o animal De estimação Ice Over Que é tipo um pet aqui, ó, exclusivo Você vai ter esse pet, você pegar esse aqui Para obter através do código promocional Por tempo limitado da Prime Gaming, mano Então você vai ter que ter uma conta na Prime Gaming Pra tá pegando esse item E usando esse item lá no Bobogun Simulator Você jogando, você vai poder desbloquear um pet exclusivo É só isso que eu tenho pra falar, mano Pra quem não sabe, o item é esse aqui, ó Ah, eu já mostrei no começo, hein Mano, deixa o like Se inscreve no canal se for inscrito Ative a sua notificação Até isso aí, valeu, fala Nós estamos juntos e tchau 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 Tchau